E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TatiKDS. Estamos com mais um vídeozinho hoje, trazendo o quê? O sétimo episódio da nossa saga, fazendo 100% completo na DLC. Shadow of the Earth 3D Elden Ring, personagem da vez. É o joelho de vocês, nível 150. E vamos travar nos 150 mesmo. Estou com uma build de puro aracano, para fortalecer a nossa espada, que está com a pedra oculta. Está com o impoimento oculto. O pessoal veio me atacar aqui, não deixa de eu introduzir o vídeo. O que é isso, meu povo? E a gente vai fazer o quê no começo desse episódio? Antes de fazer a empreitada do castelo, do Belorate, eu vou aqui nessa Ruínas Murti, porque tem um caminho muito interessante vindo por aqui, onde eu vou descobrir outra área e itens muito legais, certo? Então, eu digo, bora. Vamos lá fazer isso primeiro, de ir para o castelo. Por quê que eu vou fazer primeiro? Porque tem itens interessantes. Porque tem itens maravilhosos. E porque vale a pena também. Aqui tem um monte de balinhas finas, bem nessa entrada do riozinho em triângulo. Aqui tem as balinhas finas, beleza? Elas estão meio bravas. Eu estou invadindo o espaço delas. Pé de ave com quatro dedos. Mais uma que vai tentar me atacar, sem sucesso. Aí, o que é que tem vindo pelo meio? Mais um fragmento de escadutri. Fragmento de... Oh, Bravore! Mais um para a coleção. Eu vou acender a lamparina. Runa de reino das sombras. Creio que não precisa derrotar, não, essa periculosidade que nos apareceu no momento. Esta grande planta. E o cara lá do fundo vai querer me pegar. São três ao mesmo tempo? Três foram perfumistas? Um já me viu. Chama ele. Ah, ele está com a proteção na galera. Ele é que está com a proteção, então. Malandrinho. Tem que tomar um cuidado extremo para não... Não ser pego desprevenido. Fragmento de osso abençoado. Essa galera é muito forte, os perfumistas. Olha lá. É build de perfumista. Capuz de perfumista. Sarong de perfumista. O que é um sarong? É a calça dele. E cura de longe. Isso é uma apelação total, essa curinha. Provavelmente essa que estão usando bastante no PVP. Essa cura de longe. Solta rápido. E consegue se curar bem em qualquer momento ali. Em qualquer momento de apuros, a pessoa consegue se curar. É sacanagem. Mas é boa, é boa. Boa magia. Eu vou vindo totalmente pela direita, porque ali eu já estou visualizando quem? Mais um forrageador da Quest do Moor. Isso mesmo. Oi, amigo. Ele nos deu o livro de receitas dos forrageadores 5. Escama perolada. O que dá para fazer com isso? Vamos ver. Fígado preservado opalino. O que quer dizer opalino? Boa pergunta. Está aí uma pergunta que não quer calar. O que é opalino? Não sei também. Eu só sei que aqui vai ter... Vai ter coisa boa para nós. Nossa, tem muito inimigo aqui, né? Por que tem tanto junto assim? O Apple Art! Pensa. Por isso que eu gosto dessa espada. Ela é muito eficaz. Tem quatro protegendo essa área? Por que tem quatro? Sei que por aqui vai ter um pedaço de armadura. Desses passarinhos. Mas só não lembro exatamente em que cantinho que está. Mas que tem, tem. Será que está ali no meio deles? Provavelmente. Ali, tem um corpinho. Deve estar ali mesmo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tornoseleiras de pássaro dos túngulos. Bom, estou bem nessa posição. Passei por baixo do riozinho. E estou na parte verdinha agora. Ah, vocês lembram que eu estava com um monte de... Runas? Estava com mais de um milhão? Então, eu gastei tudo em pedras de forja. É bom que... Fica para eu gastar depois. Quando eu for testar outras armas. Eu tenho pedra de forja praticamente infinita. O esquema foi esse. Para não ficar andando com um milhão. E ficar com medo de perder. Porque nunca se sabe. Quatro passarinhos. Aí é demais. Pedra de forja três. É muito passarinho ao mesmo tempo. Aí não aguento. Passando, passando. Base de Raul. Chegamos na base do Raul Seixas. E quando chega na base do Raul. Já mostra onde eu pego o próximo mapinha. Que é aqui para baixo. Esse foi o último mapa que eu peguei. A primeira vez que eu joguei. Demorei para descobrir que tinha essa área. Tentei acessar essa área de tudo quanto é jeito. Mas não conseguia. Foi complicadíssimo. Primeira experiência na DLC. Caramba. Cara forte. Esse aqui está muito forte. Por esse lado eu sei que tem coisa. Matando a galera. O que é o legal é passar conhecendo. O bom de derrotar a galera é que eles vão dropando os itens deles. Tem muita coisa que só dá para pegar dropada mesmo. E é o que há. Tem aqui para cima. Está rolando uma treta. Está rolando uma intriga. Olha a briga que está acontecendo aqui. Mas eu não quero vir aqui para cima por enquanto não. Só ver se tem alguma coisa aqui no meio da galera. Amarilha sanguínea. Pedra de foja sete. Na verdade o que eu estou procurando está aqui para esse lado. E olha o baúzinho. Baúzinho bem do lado da base das antigas ruínas. Baúzinho está embaixo da barraca. Só que ele está meio escondido. E abre pelas costas. Talismã de escudo perolado. Esse. Muito bom. Por que é bom esse escudo aí? Por que é bom? Aumenta todas as formas de negação de dano não físico. Enquanto estiver defendendo. Para quem gosta de escudo. Esse aí. É indispensável. Esse talismazinho. Vai te proteger de tudo que não for dano físico. Enquanto você estiver com o escudo levantado. Então pode perceber que isso é maravilhoso. Pode perceber que isso é lindo. Toca de Raul. Toca Raul. Aí. Raul Seixas. Toca de Raul. Tinha que ter essa piada. Vamos derrubar esse grandão. É agora que a gente derruba o grandão. Mas só tem tamanho. Tá lá. Só tem tamanho. Grande luta. Pedra de Forja 7. E tá vindo o irmão dele. Tá vindo o irmão maior ainda. Ih. Não deu pra passar. Não deu pra passar. Não deu pra passar por quê? Porque não tinha mana. Tomar a caja de brinola. E vamos pra cima. É agora, bichão. Segura. Você vai cair também. Ficou num lugar estranho. Com a barrigola meio pra cima. Mas não resistiu aos ferimentos. Caiu de novo. Morra. Mas é que caiu de novo. Vai cair. Vai cair. Morreu. Morreu. Yes. Indeed. O que ele me dropa? O que ele me dropa? Oh, mata um gigantão desse pra ele não me dropar nada. Não me diga. Isso é uma grande de uma sacanagem com a minha pessoa. Tamanho do gigantão. Olha o tamanho do gigantão pra não me dar nada. Revoltante. Tá bom. Vamos pegar o mapa. Que é o que mais importa. As coisas no caminho aí. Itens de craft. Não é nada tão importante assim. Vamos chegando pra cá. Mapa. Ruínas de Raul. Pronto. Descobri a parte de cima agora. A gente fez esse caminho. Pinto das ruínas multi. Passamos por baixo. Demos um rolê. Demos uma volta. Depois eu exploro essa parte de cima. Direitinho. Tem mais uma catacumba aqui em cima. Mas depois eu faço. Vou fazer agora não. O que eu quero na verdade é fazer essa parte. Porque tem um talismã ótimo pra nós. Certo? Essas ruínas. E aqui em cima também tem um negócio pra fazer. Eu vou ali em cima primeiro. Eu vou ali em cima primeiro. Vamos lá. Mais uma vez. Uma fonte espiritual selada. Eu tenho que descobrir onde é que tá. O negocinho que eu tenho que bater. O negocinho tá pra cá. Tá aqui atrás escondido. Olha só hein. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Em algum lugar uma fonte espiritual foi desbloqueada. Obrigado. Tudo que eu queria. Subindo na montainha. Isso aí P.C.T. Chegamos nessa parte de cima. Que é super secreta. Bem secreta essa parte. De verdade. Primeira vez que eu joguei. Foi uma das últimas que eu acessei. É fácil de deixar pra trás isso aqui. Tem um chefão. Vamos ver que o chefão quer. Quem é? Urso vermelho? Ursão. É um ursão. Tome o weapon art aí. Continuação. Delícia. Mais uma? Outra? Sangrou? Pô minha mana. Concentrado. É perigoso se eu deixar. O sangramento estacar. Enquanto não estaco o sangramento. Tá de boa. Derrotar. Porra. Derrotar do urso vermelho. Nada demais. Nada demais. Foi uma luta tranquilinha. O que que eu ganho com isso? Garra do urso vermelho. É o mesmo estilo de garra de fera. Só que essa é do urso. E a armadura. De rebite de ferro. Linda armadura. Linda armadura. Lindo tudo. Gostei demais. E se eu continuar pra cá? Tem mais coisa ainda. E ó. Continuando na direção sul. Vou acabar encontrando a resolução. Daquela foto. Daquele. Daquela última pintura que a gente pegou. Vindo mais ao sul mesmo. Vai estar ali embaixo. Cadê? Mais pra cá? É por aqui que tem o fantasminha. Cadê você, fantasminha? Peguei a pintura, né? Pera aí. Ah, pessoal. Então, aqui será a resolução dessa pintura que a gente pegou. Lá no começo. Lembra dessa pintura? Da torre sagrada? Então. Só vai dar pra pegar o item depois de fazer o evento do ponto sem retorno, né? Que é justamente queimar a árvore e fazer essa área aqui da frente, ó. Aparecer, né? A última área do jogo é Niri Lim. Aí vai ser bem aqui onde eu tô. Essa parte que vai pegar a recompensa. Mas isso é só depois, tá bom? Isso é só depois. Agora que eu fui ficar sabendo. Bom, então eu vou descer. Vamos descer. Já tá de noite. Já tá de noite. Então era isso que eu tinha pra fazer por enquanto. Eu vou deixar marcado no mapa pra eu voltar aqui depois. É... Pode ser o baúzinho mesmo. Pra eu saber que tem coisa que eu deixei pra trás. Certo? Bem interessante saber disso, né? Bem interessante. Pra voltar, provavelmente, posso vir pela fonte espiritual. Uma fontezinha. E a outra fonte tá onde? E... Estou protegido. E aqui pra cima vai ter uma gracinha. A gracinha! Pra eu descansar. Como é que chama aqui? Ruínas da cidade do templo. Área bonita. Área cheirosa. Cadê o descanso? Meu Deus. Estou precisando. Ali. Achamos. Realmente a luminosidade da... DLC... Tá bem baixa. Passar tempo até de manhã. Eu vou fazer só essas ruínas e já vou pra aquele... Castelo principal lá, tá bom? Até que, enfim, tá chegando a hora. É que aqui tem um talismã muito bom. Talismã de espada de duas mãos. Como eu tô usando arma em duas mãos quase que o tempo todo... Esse talismã vai aumentar 15% o ataque da arma. Se eu tiver segurando em duas mãos. Com a katana grande vai ficar uma delícia. Uma maravilha. Aqui a gente pode... Acessar a parte de dentro das ruínas. De duas maneiras. Ou eu posso pular por aqui. Posso pular por aqui, ó. Por esse muro. Só que é meio difícil. É meio... Contra mão. Ou... Ou... Eu posso entrar pelo buraquinho que tem aqui embaixo. Olha só. Tem um buraco pra entrar. Aí é mais fácil. Aí, com certeza, fica mais fácil. Pai dog. Sangue de fera. Eu já vou subindo, subindo. Oi, amigos. Pra cá tem alguma coisa boa. Fragmento de um brárvore. Mais um. Ou seja, vamos ficar mais fortinho ainda. E eu sugiro... Dar uma de stealth. Porque esse inimigo é um dos mais tensos de todos. E eu acho que tem como chegar no stealth nele. Vamos ver se eu consigo. Será que dá pra chegar nas costinhas? Se ele me ver... Veremos. Até onde será que ele vem? Que é estilo Sekiro. Nossa, não é que ele vem mesmo? Tome. Deu pra resistir os ataques dele ali, sem perder o equilíbrio. Lindo. E, na minha opinião, um dos melhores talismãs que tem. Um dos melhores itens, talismã de espada de duas mãos. Esse aqui... É mais do que ótimo. Colocar no lugar... Deixa eu ver. O loide de sangue aqui. Porque dificilmente alguém sangra antes da gente derrotar. Colocar esse aqui de duas mãos. Aí fica o cingulozinho ali em cima. Mas lembrando que ele fortalece armas que estejam seguradas com as duas mãos na bainha, tá? Por exemplo, aquelas espadas que ficam em power stance, quando você coloca em duas mãos, não funciona. Porque cada uma tá em uma mão. Tem que ser exatamente espadas que ficam com esse desenho aqui, ó. Colocar as duas mãos na empunhadura ali. Falei bainha, né? Tá bom? Bele, bele. Agora sim a gente vai aqui pra baixo. Vamos fazer esse castelo. Bom, se não der tempo pra fazer o castelo inteiro, pelo menos a gente já começa. Já adentra. E aí, Moor? Conversar com o Moor. Ah, ele já deu a receita. A sétima receita. Livro de receitas de forrageadores 7. Ah tá, então beleza. Eu não preciso falar com todos os seis forrageadores. É só falar com esse aqui, ó. Aquele lá que eu deixei uma pedra de cura pra ele. Se eu fizer o procedimento, pegar a receita dele, do lado dessa igreja da cruzada. O Moor já vai ficar feliz comigo e vai me entregar o item que é perdível da quest dele. Que é esse aqui, né? Dá pra fazer passas de espírito e ramo cativante. Aí, beleza. Então, meio que a gente fez tudo que tinha pra fazer da quest do Moor já. Que poderia ser perdível. Que poderia mudar em alguma coisa. O futuro. Porque, de agora em diante, tanto faz. O que eu fizer... No final eu vou receber a mesma recompensa. Tá certo? Então tá certo. Beleza. Agora eu fiquei feliz. Agora eu estou alegre e tranquilo. O lugar é esse. Scorpiranha. E aí, Scorpiranha. Pra quem nunca tinha visto, o escorpião misturado com a aranha, tá aí. Não é mais novidade. Tanto de escorpiãozinho. Sigros espiritual reverenciada. Rona do reino das sombras. Pegando essa galerinha aqui. De boas. Hum... Tá tudo certo. Se eu tiver esquecido alguma coisa lá pra trás, depois eu volto, tá? Depois eu vou dar uma conferida. Mapa. Pra ver se eu esqueci algo, mas acho que eu não esqueci nada, não. Até que esse escorpião tem uma resistência boa. Tô percebendo. Estranho que minha cinza de guerra tá sugando a mesma coisa que meu ataque normal. Isso não é comum, não, de acontecer. Isso não é comum, não, de acontecer. Belurati! Assentamento da torre. Até que, enfim... Tô chegando em Belurati, no assentamento da torre. Tem essa porta que tá fechada, depois vai ser atalho, e tem essa outra porta que tá fechada e vai ser uma passagem pra parte do esgoto. No esgoto não, seria essa parte de fora aqui. Não, abre desse lado. Novidade. O dia que uma porta vier aberta, não vai ser só os like, não. Não vai ser só os like. Tem que vir fechado. Ah, pegadinha do malandro. Então sai desses. Chegando nas costas. Safado. Ó o outro aqui. Toma backstab. Resina em nó. Pontezinha, corpítio, bolos estimulantes. Quem vai tentar me fazer dormir? Eu me lembro, não tem ninguém que tenta fazer dormir aqui, não. Peda sombria 3. Pra cá tem a entrada do esgoto. Que vai lá pra fora, mas eu tenho que pegar a chave primeiro pra poder acessar. Não adiantar nada por enquanto. Como é bom poder chamar a atenção da galera com a faquinha. Pra não dar as caras, porque tem dois atiradores lá na ponte. Estilo Call of Duty. Ah lá. Estilo Call of Duty. Essa é a hora de dormir, homem. Não fique aí parado. Sebo do fogo do Mesmer. Outro imbuimento para nossas armeletas. Essa porta não é uma porta. Apenas o desenho de uma porta. Uma porta que parece muito uma porta, mas não é uma porta. O legal é que você dá a primeira espadada e a segunda chega um pouquinho mais longe. Caso o inimigo dê um recuo. Caramba, está todo mundo atacando ao mesmo tempo. Lascou. Sacanagem. Lembrava de você não, rapaz. Estava no meio da minha explicação aqui. Você me faz uma desfeita dessa. Desse lado, nada. Aí sim. Medalhão de chifre prateado. A gente vai pegando vários por aí. Pra aumentar a sorte em achar itens. Enquanto você explora. Essas áreas maravilhosas. Talvez dê pra aumentar a força do... Da umbrárvore. Da. Nível 10 já. Antes de enfrentar qualquer chefão. Nível 10. Aí sim vamos chegar preparadão. Esses aqui que estavam tacando coisa em mim lá de cima. Esses bichos pilantres. Não dá pra abrir porque tem que pegar uma chave. Iremos pegar daqui a pouco. Exploração de telhados? É agora. É o que a gente mais gosta é explorar telhados. Mas é sombria 4. No cantinho. Vamos vindo. Vindo. Que exploração é isso aí. Só isso? Tô louco. É só isso. Exploração? Tá bom. Tá bom. Do outro lado então. Com certeza vai ter mais coisa. Pula aí meu querido. Ué. Acredito que caindo aqui não tem volta. Pô. Achei que não tinha volta. Tava até assustado. Estalhando o chifre. A gente não tem muita coisa não. Realmente deixou a desejar o tanto de coisa que tem aqui. Calma aí. Indo pra baixo eu já passei ali. Ali é o começo. É aqui é o começo. Ah então não teve nada. Nada de muita importância. Voltar. Espero não tá esquecendo nada. Agora sim a gente vai pra frente. Eita. Tamanho dessa fera. Chegando a maldade. A maldade do ser humano. Não consegue, né? Não consegue, né grandão? Pronto. Já tivemos. Um vislumbre. Da outra parte. Primeiro eu vou aqui pra direita. Porque deve ter coisa. Tá me atacando. É você? Olha só. Ficou pra trás justo o maguinho. Sempre num lugar especial. Vai rolar outra invasão. Daquele que Ligny. Que invadiu na igreja. Olha ele. Não escaparais? Vamos ver então. Vamos ver quem não vai escapar. Nossa. Como pode isso ser? Menos um keyline. De outing wing. Cinza de guerra. Espeto flamejante. E chave da sala de orações. Importante isso aí. Importantíssimo. Nossa. Foi muito de boa. Triposa de fogo negro. Essa porta não é uma porta. Apenas um enfeite. Cinza de guerra. Grito de tristeza. Esse aí vai aumentar seu ataque. Quanto menos você tiver de HP. E soltar esse grito aí. Mais ele vai aumentar seu ataque. Da hora esse grito de tristeza. Bem bolado. Bem bolado. Bem bolado. Bem bolado. O caminho que dá pra ir é por aqui mesmo. O caminho que dá pra ir é por aqui mesmo. Esses caras da machadinha. O perigo maior mesmo são esses caras da machadinha. Que é por aqui. Três da coluna. Guarda. Pedra de forja. Vem um segredo por aqui. Chave do depósito. Pegamos a chave da sala de orações. Abra a porta da sala de oração na casa de culto, localizada no distrito da igreja. Ah, entendi, entendi. Essa aqui abre o depósito no segundo andar de Belurati. Entendi. Agora tudo faz sentido. Peguinhas de arremesso. Ali a gente já passou. Não tem mais nada. Só por cima. Se eu for para a direita eu continuo. Se eu for para a esquerda eu abro atalho. Claro que eu vou abrir atalho. Para ficar mais tranquilo e mais favorável. Opa. Pequenas distrações. Bom, então pessoal. Como esse vídeo aqui já está chegando em 40 minutos. Eu não quero ficar passando muito disso. Esse aqui vai ficar com 40 minutos mesmo. A gente vai chegando no final desse episódio. No próximo episódio a gente continua explorando parte do assentamento da torre de Belurati. E é isso aí. Provavelmente já vamos enfrentar o primeiro chefão, o Real. Por aqui. E vamos ver se a build está boa. Eu acho que vai ser boa. Eu acho que vai cair bem. Então é isso pessoal. Gostou do vídeo? Joinha, favorito, comentário bonito. Se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso grande líder e belo amado. Joel vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. E tchau.